Diz pra mim Oi, oi, diz pra mim O que você sente por mim Saia do chove, não molha Desse jeito não vai dar Com a cabeça fervendo Eu vou pra lá de Bagdá Se você não vier Diz pra mim Oi, oi, diz pra mim O que você sente por mim Ai, por favor, meu bem Diz pra mim Oi, oi, diz pra mim O que você sente por mim Toda vez que eu te vejo Fico louco de desejo Se eu te pego, eu te requebro E faço de você Um rio de amor, meu bem Diz pra mim Oi, oi, diz pra mim O que você sente por mim Ai, por favor, meu bem Diz pra mim Oi, oi, diz pra mim O que você sente por mim Quero ser teu paraíso Teu pedacinho de céu Eu te chamando de Eva E você de meu Adão Ai, que louca paixão Toda vez que eu te vejo Fico louco de desejo Se eu te pego, eu te requebro E faço de você Um rio de amor, meu bem Diz pra mim Oi, oi, diz pra mim O que você sente por mim Ai, por favor, meu bem Diz pra mim Oi, oi, diz pra mim O que você sente por mim Quero ser teu paraíso Teu pedacinho de céu Eu te chamando de Eva E você de meu Adão Ai, que louca paixão Diz pra mim Oi, oi, diz pra mim O que você sente por mim Ai, por favor, meu bem Diz pra mim Oi, oi, diz pra mim O que você sente por mim Ai, por favor, meu bem Diz pra mim Oi, oi, diz pra mim O que você pensou...